O município de Ponte de Lima baixou em 75% a tarifa da água. A medida destina-se ao abastecimento e saneamento básico e tem também como objetivo apoiar as famílias mais carenciadas do Conselho. É uma redução de 75% na fatura da água. A medida partiu da Câmara Municipal de Ponte de Lima e surge em razão das recomendações da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos. Aplica-se à execução de ramais na água ou no saneamento básico. A ligação para o saneamento continua isenta de pagamento. Uma vez que a vida está cara, não é? Há-me sempre tantos impostos a aumentar e a água é um bem essencial para a população. Acho que é muito bom. É de louvar. Faço muito mais medidas assim. Esta medida vai também beneficiar famílias mais carenciadas. Melhor ainda. Aqui há muita gente que é necessitada. Aqui em Ponte de Lima. Acho que Ponte de Lima que merece e o povo de Ponte de Lima que merece essa baixa do custo de água. É muito bom. Desde que baixa a tarifa, é muito bom. Está prevista ainda uma tarifa social que prevê ajudar as pessoas e famílias do Conselho com carências sociais significativas. Desta forma, a autarquia ajuda os limianos a pagarem bem menos na fatura mensal da água. A TV Record tentou chegar à fala com o presidente da autarquia, mas o gabinete declinou o convite de forma pouco simpática e nada dignificante do órgão máximo da vila que é mais antiga de Portugal. Tchau. 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 Tchau.